O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, destacou em entrevista concedida a jornalistas suas principais posições em relação à reforma do sistema político. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, durante a entrevista coletiva no Conselho Nacional de Justiça, do qual também é presidente, relatou assuntos da conversa que manteve nesta terça com a presidente Dilma Rousseff. Segundo o ministro Joaquim Barbosa, os dois falaram sobre as manifestações de protesto que se espalharam pelo país e as medidas que ela propôs à nação na última segunda-feira. Partidos políticos. Há um sentimento difuso na sociedade brasileira, e eu como cidadão penso assim, há uma vontade no povo brasileiro, especialmente dos mais esclarecidos, de, vou usar muito bem o verbo, os verbos, diminuir ou de mitigar o peso. Volto, volto a dizer, diminuir ou mitigar e não suprimir, tá? O peso da influência dos partidos políticos sobre a vida política do país e sobre os cidadãos. Essa me parece ser uma questão chave em tudo que vem ocorrendo no Brasil hoje. Reforma política. O que eu indago é o seguinte, num momento de crise grave como o atual, a propositura de reformas via emenda constitucional seria viável? Essas propostas já não tramitam no Congresso Nacional há anos. Houve, em algum momento, demonstração de vontade política de levar adiante essas reformas? Poder Judiciário. Uma reforma radical da estrutura de carreira do Judiciário brasileiro. Para quê? Mais uma vez, uso os mesmos verbos. Para suprimir, e agora é para suprimir mesmo, para suprimir ou mitigar o peso da política na evolução da carreira dos juízes em todo o território nacional. Plebiscito. Nós tivemos plebiscito em 1993 sobre o sistema de governo e tivemos plebiscito mais recentemente sobre, referendo, na verdade, sobre desarmamento. É ilusório achar que um povo, um país com quase 200 anos de vida independente não tem autonomia para dar as respostas para as questões nacionais. O que falta no Brasil é dar ao povo a chance de trazer ele próprio essas respostas.